Desafios é o meu trabalho todos os dias, sair daqui com a minha consciência tranquila, que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Todos os dias entro com orgulho aqui, é a minha empresa, é o meu trabalho, gosto do que faço. Que se esforcem, que sejam mesmo elas e que lutem por isso. É fácil, não custa nada, o meu marido trabalha cá, os turnos, dá sempre para conjugar.